Boa tarde pessoal, muito obrigado por participar desse webinar do E-Commerce Brasil, um projeto que a Dinamize tem orgulho de estar junto. Vamos nos ver no próximo fórum do E-Commerce Brasil, e eu sempre acho engraçado fazer webinar porque você não enxerga as pessoas, as pessoas te enxergam, agora vocês estão tendo o privilégio de conhecer a versão intelectual do Rodrigo que usa óculos para ver de perto, porque a idade é uma M, ele tem a pequena na tela, já tem que olhar com óculos. Bom, a ideia agora é apresentar um pouquinho alguns momentos da vida do cliente e possibilidade de fazer campanha de e-mail levando esses momentos da vida do cliente em consideração. Guia de regra no Brasil, em termos gerais, a maioria das empresas quando fazem suas campanhas de e-mail marketing, fazem campanhas pontuais, as campanhas são tudo para todo mundo, elas não usam muito a parte de inteligência, não usam muito a parte de segmentação baseada em ciclos de vida do cliente. A boa notícia, geralmente quando a gente começa a trabalhar em e-mail marketing, pensando sobre, olhando o ciclo de vida do cliente, a gente tem campanhas que geram mais engajamento, mais resultado, custos menores, porque são campanhas segmentadas, e já existem muitas ferramentas de e-mail marketing capazes de suportar essas campanhas, a Dynamize mesmo é uma dessas plataformas de e-mail marketing que suportam campanhas automatizadas baseadas em comportamento, navegação, uma série de critérios, NetWizy Pro faz isso. Então vamos começar, façam perguntas a hora que vocês quiserem, e eu tentarei responder, não precisam esperar o momento propício, podem fazer perguntas quando surgirem as dúvidas, se forem pertinentes àquele conteúdo que eu estiver apresentando, eu paro e respondo, porque a ideia é transformar esse conteúdo em algo que possa ser utilizado por vocês no dia-a-dia de cada um. Então, os webinários de Comércio Brasil, parabéns ao Projeto Comércio Brasil, no orgulho, a gente tem um projetão bacana e está, de certa forma, juntos. Obrigado a Maria Clara, que é a nossa coordenadora desse projeto hoje, ela me cobra os negócios, manda o conteúdo, peça o negócio, dá a deschicotada do Rodrigo, Maria Clara, mas está bom, está certo, vamos lá. Um pouquinho sobre mim, eu sou publicitário formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu sou paulistano, o pessoal acha que eu sou gaúcho, mas eu só morei lá há um tempinho, mas eu sou paulistano, adoro o Rio Grande do Sul, mas sou paulistano. Depois me formei e fiz o MBA em Marketing aqui em São Paulo, na SPM, fundei a filial da Dinamize São Paulo há nove anos, abri a filial, não fundei a filial, e quase uma década tomando Dinamize, também sou vice-presidente do Conselho Superior do Código de Autorregulamentação para a Prática de E-mail Marketing, estava chamando Capem, sou diretor de E-mail Marketing da Bendica, sou brasileira de Marketing Direto, Marketing Diálogo, dou aula em alguns lugares sobre E-mail Marketing, escrevi vários artigos sobre o E-mail Marketing, o mais famoso deles, que tem até em livros de ensino, chama-se Os 4 P's do E-mail Marketing, e também sou músico e toco na banda Dias Bueno, para quem não conhece, recomendo que depois acesse Dias Bueno com o BR, e uma das músicas que estão lá são duas, uma é nossa, é uma música de protesto que está extremamente atual, com esse momento político interessante que a gente está vivendo no país. Como eu estou usando o link aqui do meu escritório, e estou com a câmera ligada, se algum momento vocês começarem a achar que está picotando, que a caridade está ruim, vocês me avisem, eu desligo o vídeo e a gente só passa os slides, tá? Fiquem à vontade para dar um toque, a qualidade não está muito boa. Então, vamos começar a brincadeira. E-mail Marketing e ciclo de vida. Quando eu comecei uma traduçãozinha nesse webinar, eu falei para vocês o seguinte, que campanhas que levam em consideração o ciclo de vida do cliente geram mais engajamento, mais resultado, custos menores, são segmentadas, e por que eu que trabalho, que uma empresa de meio marketing ganha por volume de envio, estou falando para a gente fazer campanhas segmentadas, menores, que geram um custo menor para o cliente. E-mail Marketing não é mais uma plataforma, uma mídia que funciona como funcionava há anos atrás, onde você disparava tudo para todo mundo, toda hora e dava aquele belíssimo resultado. Os provedores, os principais provedores do mercado, que seus destinatários, seus clientes, seus consumidores potenciais usam, estão muito mais inteligentes do que eram para identificar aquilo que agrada ou que não agrada às pessoas que vão ler a mensagem. E quem usa Gmail, por exemplo, eu que tirei as abinhas de promoções no social, eu só tenho uma aba Inbox, porque não tenho saco de porém três Inboxes, eu olho só uma porque eu não gostar do eletro. Na minha Inbox, é raríssimo cair uma mensagem que seja realmente spam, de fato uma mensagem de spam, muito difícil. Por quê? Não porque eu marquei como spam, em alguns casos eu até fiz, mas por que quando você começa a ignorar a manuzeta de uma empresa, nessa semana, na outra semana, na outra e assim vai, os principais provedores do mercado já percebem que você não está gostando de ler aquilo, mesmo que você não reporte spam, basta ignorar, quer deletar sem ler, marcar como lhe disse interido e em um certo momento, ao longo do ano, vão perceber que se aquela empresa não está te agradando, o e-mail dela no caso, ela é spam, porque você não é engajado, você não tem interesse em ficar lendo. Para a gente evitar que isso aconteça, quem faz e-mail tudo para todo mundo, seguidamente, é fundamental trabalhar de forma segmentada. E já que a gente já fala de segmentação, por que não pensar em segmentação baseada no ciclo de dívida do cliente, já que a gente consegue entender aquele momento em que a gente está vivendo, no relacionamento com a nossa empresa, e traduzir isso em campanhas mais pertinentes. Então vamos lá. Eu trouxe alguns quentes interessantes. Nenhum brasileiro para ninguém ficar chateado. Esse aqui é um case de, quando a gente está no ciclo de vida, que é na fase inicial, a pessoa entra, vamos fazer uma série de boas-vindas, de igual ao campo. Por quê? Todo início de relacionamento, é aquele momento, inclusive o pessoal, você é só profissional, o cliente com empresa, com marca, início de relacionamento qualquer, é o momento onde você, as partes, estão mais propensas a querer se conhecer mais, existe toda uma expectativa que você vai tentar entregar e a pessoa vai ver se realmente vai ter contrapartida ou não. É o momento onde a gente pode aproveitar e pedir, no caso agora de empresa cliente, marca cliente, é o momento propício para a gente não só nos apresentarmos, mas pedir informações do próprio público para conhecer a nossa cliente melhor. Dito isso, como todo mundo hoje, travando, travando, então espera um pouquinho, eu vou desligar a câmera, tá? Muito obrigado, Alessandra e Fernanda. Sem a câmera, sem fazer a piloto de imagem, teoricamente, vai começar a melhorar. Se tem gente falando que estava bom, talvez seja o link da Fernanda e da Alessandra. A gente tem várias pessoas aqui, mas se melhorou, deixa assim. Obrigado, Mônica. Daqui a pouco, quando tiver alguma coisa que vale a pena aparecer, que eu acho que não vai ter, eu volto a câmera de novo. Obrigado, Juliana. Vamos lá. Como todo mundo hoje recebe um monte de mensagens de várias mídias diferentes, nós somos multicanal, nós somos Omnichannel, na realidade, não adianta eu querer pegar e mandar um e-mail gigantesco, um calhamaço de informação para quem se cadastrou na minha newsletter, para receber meu e-mail, um cliente novo que entrou na minha base, na minha loja física. Então, ao invés de fazer isso, por que a gente não transforma esse e-mail de boas-vindas numa série, com mais do que uma ação, duas, três? Esse é um case que eu vou mostrar para vocês, da cooking.com, que é uma subsidiária da Target, a Target é uma grande rede de varejo, Estados Unidos, de vários departamentos, tipo o Walmart. E a cooking é uma subsidiária que trabalha com utensílios de cozinha, um e-commerce de utensílios de cozinha, fatura 8 bi por ano, de dólares. Muito bem. O que a cooking.com fez? Entrava um novo cliente, eles mandavam uma série de três e-mails de boas-vindas. Primeiro, geral, e outros dois, inclusive, baseados no comportamento do cliente frente às mensagens anteriores. Vamos ver como é que foi isso? Teu concorrente, Roberto? Boa, depois me diz que a empresa aqui é a tua. Tá bom, é bom quando a gente se nivela pelo concorrente, né? Se concorre com a empresa do fatura 8 bi, o negócio tá bom. Primeiro e-mail, é que isso aqui é um PPT, né? Eu perdi, depois eu vou dar uma olhada no tecido do chefe, Roberto, obrigado. Eu perdi as animações no PPT para transformar por PDF, então, ficou um pouquinho engraçado, mas vamos lá. Primeiro e-mail no dia zero. Bem-vindo ao cooking.com, dava uma breve introdução do que vai ter no site, né? A tudo que esse webinar, Francisco, que é perguntando se a gente vai ter acesso ao PDF, esse webinar vai estar gravado à disposição no portal, tá? Eu não costumo disponibilizar o PDF, porque circula, 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 eu já descobri o meu artigo dos 4Ps, que eu escrevi em 2007 com várias outras pessoas botando autoria como se fossem delas, eu achei isso meio desagradável, mas o webinar vai estar gravado, tá? Então, esse primeiro e-mail no dia zero apresentava que era cooking e tinha numa parte de baixo algumas marcas famosas de utensílios de cozinha, como KitchenAid, essa Calphalon, outras que eu nem conheço. Depois de 4 dias, eles mandavam um segundo e-mail. Se a pessoa clicava numa marca que aconteceu, eles faziam o conteúdo com destaque de uma oferta desta marca que foi clicada no primeiro e-mail e dava um cupomzinho, olha, aproveita, né? Você já conhece a gente, você gosta dessa marca, 10% de desconto. E embaixo, pediu uma informação, que tipo de cozinheiro você se considera? Cozinheiro assim, do dia a dia, um cara que faz coisas simples e gostadas, um bom assador, um bom grelhador de carnes, um entertainer na cozinha, um cara que é geek, gosta daqueles oquecílios malucos de cozinha, do médico super fashion, super diferentes, ou um cara que é consciente e faz comidas saudáveis, né? Também a pessoa respondia essa breve enquete e depois de mais 4 dias, no oitavo dia, davam mais informação de acordo com aquele perfil de cozinheiro que a pessoa disse que era. Uma série encadeadinha, três e-mails bonitinhos, todos eles automatizados. O que deu de resultado plástico isso? Olhem que bacana. Enquanto as campanhas normais tinham uma média de 8,5% de abertura, essa série de welcome subiu para mais de 40% de abertura. Olhem o incremento. Click-through médio, que era 1,3%, foi para quase 8%. E naqueles casos de consumidores que disseram as suas preferências de marca, o tipo de cozinheiro que eles consideram e tal, mais abertura ainda, 51%, e mais click, 23%. Repostos de espanha e opt-out caíram por quase um terço. Então, valeu muito a pena trabalhar uma série de welcome, no caso da cooking, com três mensagens, um intervalo de quatro dias entre elas. Provavelmente a cooking deve ter uma frequência de envios de ofertas de pelo menos semanal. se o negócio de vocês tem uma periodicidade menor, vocês podem fazer e-mails mais espaçados. Por exemplo, eu faço um welcome no dia zero, faço um segundo envio no dia sete, dando um pouquinho mais de informação, e depois de mais sete dias eu faço um outro e-mail dando mais informação. Eu vou conduzindo o meu cliente para que ele comece a conhecer o meu negócio, a minha empresa. Se fizer um calhamaço só no primeiro e-mail, a chance de ser lido é bem menor. Segundo exemplo de ciclo de vida do cliente, nutrição de lead, o cara já é cliente, o que eu faço com ele? Então vamos levando esse sujeito para uma conversão, vamos levando ele, você já conhece uma linha de produto para conhecer outras coisas, vamos mantê-lo engajado com a gente, vamos dar informação, ele sempre alimentando de coisas que fazem sentido para ele, para o nosso negócio, para que em algum momento ele tenha interesse em comprar aquilo que a gente está falando que vale a pena para ele comprar naquele momento. Então vamos ver. o case do ciclo de vida na parte de nutrição de leads é da AVG, antivírus. Ah, o Roberto perguntou se tem um assunto. Robson, não tenho. Por que isso? Na verdade, eu peguei esse case numa palestra que eu vi num evento da DMA e trouxe para o Brasil para mostrar para vocês que eu achei bem legal. Então eu só tenho acesso às informações que tem no PPT que eu recebi. Mas acho que é bem possível a gente dar uma golgada e botar cooking.com, welcome mail series, talvez apareça. AVG, antivírus gratuito, quem usa o Windows com certeza um dia já ouviu falar, deve estar usando AVG. Foi muito famoso AVG. 177, opa, quase 200 milhões de usuários no mundo inteiro e se faziam email marketing, fizeram uma série de email marketing tentando conscientizar o cliente sobre riscos da segurança online. na verdade a gente pensa em AVG e a gente pensa em antivírus. Só que a AVG faz mais do que antivírus e o desafio deles neste caso específico era tentar nutrir esses leads com informações sobre outros produtos. Vamos ver como que eles fizeram isso? Depois da pessoa se cadastrar e receberam boas-vindas, eles pegavam e iniciavam neste racionamento e dizem o seguinte, olha, como é que o seu software, por exemplo, desde o software do antivírus que a pessoa usava protegem você. Como todo mundo conhece a AVG como antivírus, dentro da linha e ficavam trabalhando um tempo sobre a questão de desapeitos do antivírus e coisa assim. Dominado, está dominado o assunto antivírus? Está dominado, o pessoal já usa, já tem um cliente, está aqui, fizeram um download de maravilha. Então vamos começar a falar sobre roubo de identidade digital? Como é que é? É a pessoa tentando pegar os seus dados, coisa assim. Então depois de dois meses diz, opa, está aqui tudo que você precisa saber sobre roubo de identidade. E tem aqui, e falava, fulano, olha, você sabe que existe um risco de você acabar sofrendo um phishing, coisa do gênero, como é que você faz para se proteger? E está aqui uma solução para te ajudar nisso. Dominado o assunto sobre a questão de roubo de identidade digital, acesso a dados pessoais, depois de mais dois meses vinha mais uma informação agora. Bom, você já sabe do multivírus, já sabe dos riscos de você não ter um sistema que te proteja de uma invasão e de roubo de dados pessoais. Agora está a noite de você saber que os seus dispositivos, iDevices, seus smartphones, tablets, também precisam de proteção. Sabia que precisa? É, não sabia, está aqui o nosso produto para isso, chamar o AVG Safe Browser e começava a falar sobre como é que eles se protegiam. Então eles criaram uma série de conteúdos, um intervalo que no caso do negócio deles acharam adequado, que é a cada dois meses, opa, Diogo, não está mudo não, pelo menos o pessoal está fazendo a pergunta. E vamos ver o que isso gerou de resultado prático. Muito bem. Com essa série que eu vou conduzindo, vou nutrindo de informações o meu público, os engajados, os vários mais engajados, perdão, os vários ficaram mais engajados, tiveram uma média de abertura de 25% e um click-through de 4%. Muita renovação na taxa de assinatura dos produtos, muita taxa alta de renovação da assinatura dos produtos e mantinha esses usuários vinculados com a marca, recebendo e lendo essas notícias via e-mail, porque eles criaram uma sequência lógica que realmente prendia a atenção e o interesse dos usuários logo depois de ter dominado um certo assunto vão mudar para outro. Pouco de identidade, vão mudar para outra proteção dos dispositivos móveis. Próxima pergunta. Gente, eu estou brigando por uma gripe não me derrubar com uma voz muito estranha. Então, vamos lá. Carrinho abandonado. Bom, nada melhor do que fazer carrinho abandonado para quem está participando do projeto E-commerce do Brasil, não é verdade? Gente, quem tem E-commerce sabe que a quantidade de compras não finalizadas é absurda. Acho que a última vez que eu vi um dado, a conversão, esse é de 3% que é errado, inclusive, que isso que é ibope. Acho que a gente tem uma conversão de 3% média no Brasil, uma coisa assim, quando você consegue bater 7%, você salta rojão. Por vários problemas, por vários motivos. A pessoa só está pesquisando o preço, ou porque aconteceu comigo isso. em uma rede de supermercado, pô, umas cervejas vurnês sensacionais. Preço bom, peguei lá umas duas ou três caixas, quando eu fui ver o frete, enviabilizava, era mais barato que eu vim ver com até a loja e comprar lá, mesmo sendo um pouco mais caro que o site. Botei o produto na carrinha de compra e não finalizei. Ou porque você vai lá e dá uma pesquisada em preço, em buscadores de preço, e aí você descobre... Então, vamos lá, Joyce, a média da conversão do carrinho lá no Brasil. Vamos lá, primeira pergunta. Eu não sou especialista em e-commerce, mas eu me lembro de uma apresentação acho que da Vitex, que estava perto de 3% a conversão efetivamente. 7% já era um ponto fora da curva, é bem baixa. O abandono de carrinho é muito grande, tem muitas conversões que não são realizadas. e se eu te ajudei. Vamos para a próxima. Como fazer o primeiro contato com o cliente via e-mail marketing? O César Mota está fazendo. Vou tentar responder isso aqui, depois eu volto para cá. César, é o seguinte, o código de autorregulamentação diz o seguinte, você pode mandar e-mail em duas situações, três na idade. Primeiro, para quem fez o opt-in, ou seja, quem se cadastrou e pediu para receber o teu e-mail. Para quem você já tem um relacionamento social ou comercial prévio, o que significa isso? Que se eu tenho uma loja física e você é meu cliente de loja física e eu pego o teu e-mail que você me dá lá no cadastro, eu não preciso te pedir permissão para mandar e-mail porque existe um relacionamento prévio entre nós. E a terceira forma é eventualmente lista de aluguel onde o dono da lista, as empresas que alugam essa lista, tem que ter o opt-in dos contatos para mandar e-mail em nome de terceiros. Só que o remetente vai ser da empresa que tem o relacionamento com a base e tem que ter a alternativa desse contato que recebe se descadastrar deste terceiro, que é o parceiro, o anunciante que está contratando o serviço da lista, se descadastrar de qualquer parceiro ou da lista inteira. Então, como é que você vai fazer o primeiro contato com o cliente via e-mail marketing? Ou você vai criar um mecanismo de captura na própria loja, física ou virtual, ou vai usar uma lista alugada. Não tem muita mágica. Qualquer coisa fora dessas situações que eu coloquei, a priori, está fora do que dispõe o código de autorregulamentação. Eu tendo a dizer o seguinte, o que define o teu programa de me macho ter sucesso ou não ter sucesso? A percepção dos teus clientes do que o teu conteúdo é relevante. Então, se você gera um evento, o supermercado faz muito disso, quarta da fruta, quinta do peixe, você tem um evento que todo final de trimestre, final de mês, você pega os produtos do mostruário que vão sair de linha e torra e divulga isso bem. Você dá um exemplo de um iPhone de dois POI 500 chega a ser vendido por mil. Com certeza, se você souber disso, vão querer se cadastrar para as recepções dos letras porque tem possibilidade de ter acesso a ofertas matadoras. É um gancho, é uma isca, vamos dizer assim. Outra forma de você capturar a base para poder fazer o contato com o cliente é member get member. Também funciona, indica cinco amigos e concorre, o cara tem a opção de querer continuar ou não. Por aí vai. Gabriel fala sobre base de nativos que sugere. Olha só, César Mota, o que você falou, eu agradeço, César diz o seguinte, nós não temos lojas, estamos captando os contatos das pessoas, entrando em contato com os clientes vão por telefone. o que você está fazendo é exemplar, é trabalhoso, mas é inegavelmente o melhor opt-in junto com o próprio cliente procurar você e fazer o opt-in, obviamente. Dá muito trabalho, mas vai ter uma base bastante qualificada. Tenta ver, se você não é o caso de fazer uma ação de cadastramento no teu site ou coisa assim, mesmo que não tenha loja, a gente vai trabalhar enviando tal tipo de conteúdo, a gente não vai te exocrinar, respeita a tua preferência de frequência que você quer receber, tudo depende se você conseguir gerar um apelo para mostrar para o cara vale a pena se cadastrar e divulgar isso em alguns sites, em alguns portais, talvez você consiga sucesso. Eu não sei exatamente o que você faz, teria que conversar melhorzinha, tá bom sobre isso? Um pouco mais aprofundadamente. e aí eu vou passar para outra pergunta, tá? Deloptim é extremamente importante. O que é Deloptim para quem está nos ouvindo? Eu tenho uma hora, então a gente vai dar tempo de fazer tudo e responder as perguntas. Eu até vou colocar aqui na minha cara para você ver que eu não vou falar que é importante, Deloptim. Deloptim é muito importante. Por quê? Primeiro, porque não existe, não entra em meio errado na sua base, tá? E-mail errado, digitado errado, hoje em dia, dependendo do provedor que você está usando, também é considerado spam trap, que é armadilha para spam e é uma coisa que afeta muito a sua entrega. Então, Deloptim elimina e-mails errados porque a pessoa tem que confirmar o e-mail. Segundo, já vi mais do que um caso de formulários sem Deloptim, de cadastro, onde empresas, concorrentes, enfiaram um monte de e-mail lixo para dentro da base da sua concorrente, um monte de spam traps e ferrar a entrega dessas empresas. Então, com Deloptim isso também não acontece. Então, fique atento. Isso hoje. Tem um projeto de lei que está no Congresso que vai exigir a confirmação expressa, o Deloptim comprovável das pessoas. então é bom você já preparando o Deloptim porque o Deloptim é a forma de você comprovar o Deloptim daquela pessoa que se cadastrou porque ela teve que confirmar. Não foi uma lista que você imputou na sua plataforma de e-mail que começou a disparar. Teve uma ação de confirmação efetiva e isso que é registrado. Vamos lá. Depois eu quero conversar contigo, Célio, para entender um pouquinho também a AFV 360. A Isabel faz uma pergunta aqui sobre... E vou desligar minha câmera de novo porque eu acho que vai melhorar a qualidade. se dá uma pergunta... Não foi Isabel. Foi a Juliana. Meu Deus, está difícil. Base de nativos. Gabriela. Gabriela, existe um estudo americano de 40 meses que mostrou como uma base pouco engajada afeta a entrega nos principais produtos norte-americanos que não por acaso dos cinco que é Gmail, Hotmail, Yahoo Hotmail.com Yahoo, Conquest e America Online desses cinco três. Microsoft, Yahoo e Gmail são algo representando... representam algo em torno de 60% a 80% de uma base B2C padrão do país. Vocês que têm e-commerce sabem bem disso. Uma base B2C padrão vai ter 60% de Hotmail, Gmail, Hotmail.com, no caso, que é Microsoft e Yahoo. Esses três carinhas analisam o engajamento dos usuários. Aquilo que eu falei antes, eles percebem que tal pessoa está ignorando, deletando sem ler, marcando como ele se interessa do e-mail essa semana, outra semana e por aí vai. Então, eu dizia o seguinte, Gabriela, eu dizia o seguinte, a cada três meses, se você faz e-mail com muita frequência, ou seis meses, se faz uma vez por semana, no máximo, filtra todo mundo que não abriu o seu e-mail e deixa um mês de geladeira. Ele falava isso direto. No mês seguinte, bota todo mundo de novo para dentro, uma anitória, mais três ou seis meses, filtra no próximo mês seguinte, quem não abriu meu e-mail e bota na geladeira. Mas eu acabei de voltar do e-mail Evolution Conference em Nova Orleans e teve um painel sobre entrega com gente muito boa e eu falei, e aí, como é que eu gerencio esses e-mails inativos? Posso ir e botar na geladeira e voltar para o olho? Não. A melhor coisa que você pode fazer é o seguinte, vai reduzindo a frequência. Primeiro, tenta dar uma abordagem à opção do cara diminuir a frequência por si só. Olha, você quer escolher essa frequência de recebimento. Então, vamos dizer que eu mando diário. Daqui a uns três, seis meses, eu pego todo mundo que não ouviu o e-mail e reduz a frequência três meses é melhor. Reduz a frequência para duas vezes a semana. Depois de mais três meses, reduzo para uma vez a semana. Depois, eu faço o seguinte, eu vou mandar e-mail para eles assistirem. Gabriel, faz tempo que você não interaja com o nosso e-mail, não visita o nosso site. Você ainda quer continuar recebendo a dinamiza? Se não, nós vamos parar de enviar e dar um link para a pessoa confirmar e escolher, inclusive, a frequência de receber. Se a pessoa não responder, infelizmente, abandona. Por quê? Vamos lá, vamos para o ponto prático da história. Primeiro, se a pessoa te ignora meses, 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 meses e meses, não abre o e-mail, não clica em nada, não está comprando nada. Além de não estar te rendendo nada, ela está afetando a entrega dos usuários que querem receber. porque quando muita gente começa a me ignorar, os filtros do spam dos provedores começam a filtrar como spam todas as mensagens, não só daquele usuário. Então, infelizmente, manter uma base de nativos, insistentemente, manter essa base de nativos é muito prejudicial. Nós tivemos um caso que eu não posso falar, mas é uma marca extremamente conhecida da parte de alimentos e no início acabamos abrindo mão de um terço da base e hoje essa base, essa marca tem mais de um milhão de assinantes cadastrados. Deu certo. Abrir mão, tirar o lixo para falar a parte boa. O lixo, no caso, não que é meio ruim, meio desinteressado, pessoa que não está afim. Temos mais uma perguntinha e vou adiante, então, para a gente poder duas perguntinhas, deixa eu ver aqui. Já foi. Acho que é só uma pergunta mesmo. em meio de boas-vindas, Qual o tempo correto de voltar a impactar? Júlia, depende do teu negócio. Entendeu? No caso da Cookies, fizeram uma série a cada quatro dias. Por quê? Porque eles fazem meios com muita frequência. Se você faz meios com muita frequência, você pode trabalhar com uma felicidade menor. Se você faz mais espaçado, trabalha com uma frequência, com uma felicidade um pouquinho maior. Isso vai vir de negócio para negócio. não se pode criar uma regra de nativos, regra de nativos de fazer campanha bem cirúrgica, apenas para poder dar contato. Gustavo, você deve sim fazer uma abordagem diferente do que você costuma fazer antes de abrir mão do sujeito, antes de dizer, vou te tirar. Agora, quando você faz fazer uma regra de nativos, se a tua base nativa for grande e você fica tentando mandar e-mail, mandar e-mail, mandando e-mail para ela, você vai ter um aspecto, a tua entrega vai ser afetada negativamente. Então, o que eu acho que você pode fazer é isso. Mudar a abordagem, porque a mesma abordagem não está funcionando. Primeiro, tenta reduzir a frequência, depois muda a abordagem, dá o ultimato, depois o ultimato existe. Eu sei que dói. Olha, vamos deixar uma coisa bem clara. A dinamiza ainda cobre para o volume de envios. Então, quando eu falo abre mão de uma parte da base, isso dói. O meu CFO deve ficar louco quando eu falo isso. O problema é que não adianta, é uma ilusão. Você tem lá um milhão de contatos. Desses, 400 mil abre um e-mail em um ano, ou seis meses. Você acha que tem 400 mil contatos a mais, mas tem 600 mil no total que as pessoas estão abrindo. É isso, o resto não está dando certo. Então, tenta, muda a abordagem, dá o ultimato e tchau. A Amazon, me mandou um e-mail faz algum tempo, pena que eu já joguei fora, e eu não estava mais abrindo. Ele falou, olha Rodrigo, a gente não ouve de você há muito tempo em inglês, e fico fazer compras na Amazon americana. Então, assim, nós vamos parar de te mandar e-mail. Se você quiser, clica aqui. Eu cliquei para continuar recebendo. Mas eles, que são o maior e-commerce do mundo, sabem que manter uma base inativa ferra a entrega deles como um todo. E a Amazon é a Amazon, não é qualquer um que está dizendo para fazer isso. desligando minha câmera. Francisco, a gente está indo para um lado que não era bem da palestra, mas eu vou responder isso aqui e vou adiante. Vamos lá. Tem três fatores que eu vou escrever para vocês aqui. Três fatores que a FEPA entrega já, a zero momento de jogo. um, muitos em VARBs. Quantos em VARBs? Maior que 10% de um mesmo domínio. Em média, isso está? Está aqui, né? Dois, um pouco de repórter de spam, que é o usuário denunciando quanto, que é pouco? Maior que 0, 2%, já dá problema. Ou seja, eu mando mil e-mails para a Hotmail, se eu tiver três pessoas reportando spam, já vou ter problema. E três, um pouco de spam traps, e-mails armadilhas, que como o próprio nome diz, são e-mails armadilhas, como o próprio nome diz, e quais são esses spam traps? Tem várias origens, três mais comuns. E-mails com erro de digitação, então o cara bota só um e-mail que tem estrutura do arroba, final errado ou antes, geralmente é depois. E-mails que são abandonados pelos usuários dos provedores gratuitos, e os provedores gratuitos depois de um certo tempo inativam a conta, você manda e-mail para ela, fica inválida, volta com o retorno de inválida, depois de mais algum tempo se essa conta não voltar mais com o inválido, você manda um e-mail para ela, o provedor não mandou seu e-mail para outra pessoa, não abriu essa conta para outra pessoa, ele simplesmente reativou como spam trap, spam trap reciclado. Isso é tão verdade que você pesquisar no Google e a Rua vai liberar e-mails inativos, faz uns dois ou três anos teve um bafafato, porque as pessoas falam, não é porque eu abandonei você e a Rua, que eu quero que você libere meus e-mails e outra pessoa tem o mesmo nome que eu, mesmo que eu, pegue mensagens que viriam para mim. Então os provedores podem sim e fazem isso, reativam e-mails abandonados depois de um certo período de inatividade e de invalidar essas contas como e-mails ativos que são spam traps. E ainda tem também e-mails, direitos e-mails prontados para o blacklist, geralmente em vários formulários de vários sites do mercado, porque várias listas são construídas calneando esses formulários e capturando esses e-mails ficando nesses formulários nesses sites. Então se eu mando um e-mail para esses esse spam trap e esse spam trap não foi inscrito, não fez opt-in daquilo que está recebendo, é spam. Quanto eu posso ter de spam trap numa base depende da banco de dados de spam trap sendo monitorada. Às vezes um spam trap já ferra. Às vezes um, dois, três, depende da rede de spam trap sendo monitorada. Fora disso aqui, engajamento acontece também a faixa da entrega a média e longo prazo. Por isso eu falei que é curto prazo esses três fatores. Como é que a gente higieniza uma base? Meu amigo, a Dynamize tem uma inteligência que analisa suas bases quanto você importa, vê o que ela já conhece de outros clientes. Eu não digo quem tem outros e-mails que você também tem, nunca. Mas eu sei o que já existe, o que eu quero dizer. Eu já sei o que eu conheço, eu já sei o que é inválido, eu já sei o que é spam trap, o que eu descobri, eu já sei o que é um e-mail que abre, que já abriu o e-mail, eu já sei que não abriu, e-mails suspeitos, e-mails não recomendados. O que a gente faz? Não é que a gente higieniza a base. A gente tem um algoritmo que analisa o risco dessa base. Se essa base tiver um baixo risco, a gente importa e na hora que for enviar, por exemplo, eu não envio para os e-mails inválidos e os spam traps que eu conheça. Mas a base passou, o risco dela é pequeno. Se a base tiver uma combinação de fatores muito inválido, muito spam trap, muito e-mail desconhecido, muito e-mails não recomendados, a gente não vai aceitar a base. Vai bloquear a lista, vai bloquear a conta e só libera se o cliente autorizado de eleição da base. Quando você higieniza uma base, tem que ter muito cuidado, Francisco, por quê? Ah, consegui descobrir um monte de inválido. Beleza! Show! Liberei a base, se eu fizesse isso, por exemplo, tiro o inválido. O spam trap foi feito para não ser descoberto com facilidade. Então, eu tiro um dos ofensores, vamos dizer assim, um dos meus indícios de problema e eu me iludo achando que a base está boa, mas eu deixei um monte de spam trap nela e aí eu faço o envio e bloqueio meu domínio, bloqueio meu IP. Então, cuidado! Cuidado com a higienização de base, ok? Isabel, reputação de IP. O próprio sender score da Ritampep mostra a reputação do IP. A certificação essencial, olha só, até conversando com eles, já falamos um pouco sobre isso, para você ter uma certificação, no caso da Ritampep, você tem que estar com tudo muito direitinho, conteúdo, aspectos técnicos, reputação do spam do limite tolerável que é baixo, tudo isso, acordar de base. Bom, se quando você começar a se preparar, você já vê que vai ter, você já deve ter, no preparo, no momento do teu resultado, se depois de você se preparar, você vê que tem um gap muito grande em relação às e-mails que você manda para Hotmail, Outlook.com e Yahoo, que são os provedores que aceitam a certificação como critério de entrega, vamos dizer assim, eu tenho lá 100 mil Hotmails e minha taxa de abertura era, sei lá, de 2%, eu fiz tudo direitinho para poder ter certificação, cheguei a 3%, tem 93% de potencial cliente de abertura, aí acho que vai vir a pena você buscar a certificação, sim. Agora, eu tenho a base 100 mil, eu tenho 30% de abertura, cara, acho difícil que você vai ter um grande incremento na certificação. Então, assim, acho que era muito útil, acho que era muito legal, muito importante quando você tem um gap muito grande de potencial de abertura nesses domínios que levam em conta a certificação, que são Yahoo e os domínios da Microsoft. Essa é a minha opinião. Evidentemente, se perguntar para alguém que trabalha na TNPF, ele vai dar uma visão um pouco diferente. A minha opinião é essa. Bom, carrinho abandonado, vamos voltar para lá. Mas vamos deixar claro, Isabel e todo mundo, para fechar isso aqui. Até vou botar a câmera de novo. Para ser bem assertivo, a gente usa a palavra assertivo como certo, mas não é, tá? Assertivo é enfático, tanto que não é nem com C, com dois S. Então, você bem assertivo. O que é fundamental no teu problema de meio marketing? Isabel e demais pessoas que estão privilegiando com audiência hoje. O mais importante de tudo é você ser relevante, o teu conteúdo ser desejado, as pessoas quererem ler. Então, botar no papel um problema de meio marketing onde você prevê uma ação diária e você, e tudo muito bonito, o papel aceita tudo, mas na prática o teu conteúdo não é relevante o suficiente para você mandar uma frequência diária, vai fazer com que o teu programa vá para algo abaixo, vai gerar uma rejeição ou vai gerar simplesmente um baixo engajamento e ferrou. Conteúdo é rei em meio. Se você tem um conteúdo bom, as pessoas vão ler, você não vai ter problema de backlist, você não vai ter problema de reporte de spam, se a tua base for boa, obviamente, é outra coisa importante, não compre uma base, você constrói a sua base, não vai ter nenhum problema relacionado à base. Isso é fundamental. O e-mail já mudou, as pessoas não se deram conta de qualidade, de quantidade para qualidade. Nós temos que pensar hoje mais em qualidade do que em quantidade. E cada vez mais isso vai ser verdade. Bom, eu vou desligar aqui a minha câmera porque a Karine falou que travou. E vamos adiante. Mônica, como adquirir uma boa base? Na verdade, como construir uma boa base? Aí você dá uma pesquisada por os quatro P's do meu marketing, que eu dou algumas dicas para você lá, os quatro P's do e-mail marketing. Se não tiver dificuldade, faltam só 22 minutos e eu não consigo terminar o slide. Eu gosto de falar de e-mail. Por mim, eu ficava o dia inteiro falando com você e tinha todas as dúvidas. Aliás, estava no slide, mas está aqui. Estou à disposição aqui no meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida que não dá tempo de ser respondida hoje, para a gente continuar essa conversa depois. Para mim, é um prazer. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de ajudar para as pessoas terem mais resultado com o meu marketing. Não precisa ser cliente da Dynamise, pode me perguntar. E ainda adiante, vamos falando de carrinho é uma verdade, várias causas. O que esta empresa chamada Lion Brand Yarn fez? essa empresa trabalha com tela de bordado, acessórios, publicações sobre costura. Certo? Então, eles fizeram uma série de livros de carrinho no dia 1, no dia 3, no dia 7, trazendo o produto que tinha chegado no carrinho e call to actions para retorno e finalização da compra. Se o cliente comprasse, também isso é coisa importante, o cara comprou no segundo e-mail, não vai receber o terceiro. Especialmente porque vai que você manda um escoto no terceiro e o cara recém comprou. Quem for fazer envio de abandono de carrinho tem que ter cuidado com isso. Suspende a série, se for mais do que um envio, caso o cliente converta. Ok? Como é que eles fizeram? Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Não é porque o case é gringo que é tudo certinho e bonitinho. Então, vamos lá. Dia 1. Ah, não! Você deixou o produto aqui, blá, blá, blá. Está ali os produtos, o preço e o call to action bem claro. Finish my order. A pessoa não comprou. No dia 3, ó, vem brete. para o produto assim, assim, assim. Finish my order. No dia 7, última chance. Está aqui os produtos. Nós não vamos mais encher o saco, né? Então, finish my order. O que eu faria se eu fosse dessa empresa? Como nós somos ocidentais, nós temos uma psicodinâmica das cores de o seguinte, vermelho é atenção, é algo urgente ou risco, né? Amarelo é atenção e verde é ok. Eu usaria os call to actions com cores de verde no primeiro lembrete, de amarelo no segundo e de vermelho no terceiro. Por quê? Porque, subliminarmente, eu estou dando um sentimento de que a coisa está chegando no limite. Verde, amarelo, vermelho. Outra coisa, se eu estou fazendo uma série de três e se o cara não comprar o meu terceiro lembrete de abandono de carrinho, eu vou abrir mão? Se eu tenho margem para fazer um desconto, ofereceria um desconto, eu ofereceria. Quando? No último e-mail, não no primeiro, não no segundo. Especialmente no Brasil, a gente sabe que o pessoal que o consumidor brasileiro é muito antenado. Se eu mando o primeiro lembrete e dou um desconto, o que vai acontecer? Fulaninho, não compra, bota no carrinho, mas não compra, porque amanhã ou daqui a meia hora, uma hora, sei lá, a loja vai te mandar um lembrete de abandono de carrinho com 10% de desconto. Pronto. Nunca mais eu vendo nada no site espontaneamente. Vai ser tudo via e-mail de lembrete. Então, eu usaria o desconto realmente no e-mail de lembrete do Vai ou Racha. É o último da série. Tem imagem? Tem. Dá para descontar? Pronto. Agora, hoje ou nunca. E daí é o limite de tempo. Esse cupom só vale hoje. Comprou? Legal, não comprou? Tchau. Vamos para o próximo. Karine, vamos fazer o seguinte. Deixa eu acabar esse case e a gente fala de não subscrever. Aliás, vamos fazer o seguinte. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Eu vou sair dessa telinha. Vou anotar as perguntinhas aqui. o que fazer com o opt-out ou um subscribe. Se der tempo, eu falo de criar uma base, não, criar uma base e depois eu falo isso. Tá bom? E eu vou tentar responder no final, Karine. Senão, a gente não consegue fechar o conteúdo do webinário. O que a Laios Benares nos falou que deu de resultado? De novo, os resultados são os resultados que foram apresentados nas palestras. Então, não é que eu digo pô, por que ele tem número? Porque eles não deram o número. Não é minha culpa. De acordo com eles, que captura significativa de negociações na finalizadas, eles testaram diversas frequências de mensagens, chegaram, e tempos entre elas, e chegaram à conclusão que três lembretes com esse intervalo de dois, depois de quatro dias, era melhor relação de número de mensagens e frequência. Então, já dei meu comentário da dica antes e funcionou para eles. testem no caso de vocês, mas façam algo. E não demorem para fazer o primeiro lembrete se você está no mercado muito dinâmico. Se alguém chegou na sua loja, botou depois no carrinho e não comprou, a chance dele buscar isso em um concorrente é enorme. Então, cuidado, especialmente em mercados muito competitivos, talvez um abandono de carrinho já deva ser feito depois de 15 minutos. O nosso abandono de carrinho na porta-panda de dinamize começa a relogir com 15 minutos. O cara botou, o produto não converteu 15 minutos, depois vai até duas horas. se não me engano, a contagem regressiva. Cross-cell e up-cell. Eu usei uma figurinha que eu achei muito legal para ilustrar o que é cross-cell e up-cell. Eu queria comer um hambúrguer. Legal, mas quem sabe se também não compra outra categoria aqui que é uma batata frita. Categoria hambúrguer, categoria batata frita. Cross-cell. já que eu estou com uma refeiçãozinha aqui que é a comidinha, por que eu não adicionar uma sobremesa ou uma bebida? É o up-cell. Estou sofisticando. Às vezes um lanchinho rápido eu já faço uma refeição completa. O cross-cell e up-cell... Perdão, pessoal. Só um pouquinho. Geralmente, cross-cell e up-cell, em termos de e-mail marketing, são e-mails transacionais. Tipo esse aqui. Esse é um concorrente acho que da... Opa! Da Dr. Shaw, que é a FoodSmart. E o que eles fizeram? Eles pegaram, no caso, um produto que a pessoa comprou, dizendo o seguinte, o seu pedido é numertal e já foi enviado hoje. E do ladinho, numa tripinha, colocou... Pô, mas por que você também não... Você talvez esteja interessado em produzir itens como tal, tal e tal e tal. Essa empresa FoodSmart, que eu acabei pulando o slide dela. É a maior valor de produtos de ativo de saúde e cuidados dos pés nos Estados Unidos. Maior do que a... O que a Shaw, né? O que eles fizeram? Pô, já que a gente manda esses e-mails de confirmação de pedido, de tracking de pedido, por que não botar uma tripinha e tentar vender mais? Aliás, meu amigo, excelente músico e colega da banda, Luiz Dias, que trabalha da aula de e-commerce, é consultor com o Presetec. Ele fez uma vez isso na Tratada do Centauro, se eu não me engano, e fez uma tripinha no e-mail marketing com certas secundárias e fez um sucesso. Teve milhares de reais de receita adicional de graça. Bom, essa tripinha aqui do lado para oferecer outros produtos ou produtos relacionados, ou não, gerou para a FoodSmart só R$ 750 mil no ano. Gente, R$ 750 mil de uma receita que veio de graça no e-mail transacional de confirmação de pedido, de acompanhamento de pedido, de aprovação de pedido. Evidentemente, nós temos que tomar cuidado com o seguinte, eu não posso perder o foco, o meu foco é esse conteúdo, da aprovação do pedido, do encaminhamento para a transportadora, do rastreamento. Isso é o foco. Mas, se eu não exagerar, se eu não perder isso de vista, por que não botar um segundo pedacinho dele com oferta de Crossel e Epsel? 2,5% de conversão nesse tipo de oferta de R$ 750 mil de receita adicional. Bacana, hein? Pós-venda. Gente, pós-venda no Brasil, vir de regra, bem mal feito. Guia de regra. Então, eu falo de e-mail e marketing, né? Depois, a gente fez todo o trabalho, a gente pega o cliente e tal, joia, é mais barato manter um cliente do que ganhar um novo cliente. Então, o que a gente faz? Primeiro, se é mais barato manter um cliente do que ganhar um novo cliente, nós vamos tentar vender alguma coisa assim, de forma ostensiva, nos e-mails de pós-venda. Vamos tentar, é o seguinte, se colocar disponível, mostrar que você está à disposição para, às vezes, a gente está sobre produtos comprados, pedir um compartilhamento em redes sociais, pedir, pegar informações, te deixar realmente próximo do cliente. O que que essa empresa fez, que é uma empresa de jogos, a Game House? Eles fazem jogos em multiplataformas, em redes de usuários, o que que eles faziam? Você fazia um download no jogo, depois de um certo período que você comprou, dava tempo de se experimentar o jogo, pediam uma opinião, um review sobre o jogo adquirido. colocavam, depoimento do cliente é muito bom, concordo contigo, Gino, eu gosto muito disso também. Incluíam ofertas de croissant, de outros joguinhos. Olha como que eles fizeram e o que eles fizeram de resultado. Então, tradução literal, tradução livre, aliás, compartilhar e se importar. Poxa, você, olha só, compartilha os seus pensamentos sobre o jogo Chocolatier, Chocolatier, com a comunidade da Game House. Basicamente é isso, você fez o download desse Chocolatier, compartilha os seus pensamentos sobre esse jogo com a outra turma aqui da Game House. É fácil, é rápido escrever um review. Clica lá, escreve. As pessoas são vaidos, então, quando você colocava o teu review do jogo, aparecia. Rodrigo, olha, a opinião do Rodrigo, Rodrigo achou, gostei desse jogo assim, assim, assado, é que nem a Apple Store da Apple que você coloca a tua opinião, as pessoas vêm, ou o TripAdvisor, as pessoas têm o nome delas lá e isso e falam. E do ladinho, que nem fez a FoodSmart, você também pode gostar, talvez, desses outros produtos. Bom, volta às áreas do interior, volta às áreas do interior, Marta Marinelli, esse aqui ou outro, Marta? Monica, quanto tempo vai fazer um e-mail pedindo depoimento, coisa assim? Em quanto tempo a pessoa costuma, em quanto tempo faz a compra, as pessoas vão usar o teu produto em média? Ah, logo compra, já usa, demora em alguns dias. É isso que vai definir o tempo para mandar e-mail. Então, anterior, mais um aqui. Se você acha que uma semana é boa, manda uma semana depois. Esse aqui? É isso, Marta? É isso que você quer? Isso. Vai estar gravado depois, tá? Vai estar disponível no portal do E-commerce Brasil. Gente, eu vou dar uma dica para vocês, especialmente para... Você trabalhou lá? Que legal, Denise! Então, você sabe que é verdade, né? Olha que bacana! Temos uma pessoa aí que trabalhou na Game House. Obrigado, muito obrigado. Ainda bem que eu não falei besteira. Denise, e todo mundo de uma forma geral para ajudá-los a esclarecer essas perguntas específicas, né? Quanto que eu faço? Gente, tem uma coisa que eu digo, até vou tentar ligar a câmera se o link estiver bom. Vamos ver. Quando dá, eu falo o seguinte, para os meus alunos, se coloquem no papel do seu consumidor. Aí, analisa a tua estratégia. eu gostaria de receber esse e-mail assim, assim, sabe? Se você titubear, se você hesitar, não vai dar certo. Por quê? A gente, como eu falei, papel ou desktop, né? Ou notebook, aceita tudo. E a gente, quando costuma desenhar as nossas ações de marketing, planejá-las, a gente não se coloca no papel do consumidor. E, sinceramente, hoje em dia, não é mais broadcasting o negócio. Entendeu? Não é tudo para todo mundo. Hoje em dia, as pessoas são muito mais seletivas e muito menos pacientes com aquele tipo de conteúdo que não lhes agrada. Então, pensem como consumidores. Talvez isso faça com que vocês revejam conteúdo, frequência, abordagem, né? Mas, se você conseguir fazer, ter esse distanciamento, se colocar no papel do teu cliente, com certeza, 50% de chance de sucesso de saída. Você vai pensar, não, desculpa, você aumentou mais 50% das suas chances. Vamos adiante. Depois, se eu divido o cliente, ah, resultados da Game House para Denise. 12% no aumento dos reviews, as pessoas colocando seus reviews dos jogos, e incremento no volume de áudio de downloads graças positivos positivos de compartilhamento na comunidade da Game House. Henrique, às vezes, mandamos e-mail com matérias sobre o produto do nosso cliente. Excelente, muito bom, Henrique. Conteúdo é fundamental. Conteúdo é fundamental. Eu tenho nove minutos. Deixa eu terminar isso aqui. Faltam dois ciclos de vida e a gente vai para as perguntinhas. Então, guarda, Henrique. retenção. Gente, retenção, retenção é mais barato do que pegar um novo cliente. Agradecimento, follow-up, dizer, ah, estou aqui, conta comigo. Na realidade, o pós-venda era mais ligado ao review mesmo. Aqui, aquele relacionamento continuado. Então, o que essa empresa fez, a Redfin? Não é só no Brasil o corretor de imóveis que às vezes é meio exagerado, meio impertinente, meio inconveniente. O que a Redfin fez? Às vezes, também é assim. Você falou de alguma coisa? Em vez de eu ficar falando, compra comigo, compra comigo, estão aqui as ofertas de imóvel, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar próximo do meu potencial cliente ou do meu cliente porque, quando ele precisar de comprar um imóvel ou botar a venda de imóvel, ele vai lembrar de mim. E, no caso, as corretoras da Redfin faziam e-mails com carinhas pessoais. A Glenn está assinando. E, no caso, não alguma informação relevante sobre o clima dessa região. Então, por exemplo, oi, Cintia, você está sobrevivendo a coisa branca que é a neve, esse inverno frígido e tal, leveu muito. Espero que você esteja capaz de tirar algumas fotos do seu novo lugar, já coberto em neve, comprei uma casa com a Glenn. Então, eu só passei para ver se é tudo bem e dizer para você que se você não quiser ter nenhum tipo de problema ligado a tempo, a clima, você pode me dar um toque que eu te conecto com os principais provedores do serviço para resolver o problema de encanamento, problema de goteira, problema de teira quebrada. Por quê? Está nevando muito. Que legal, cara. Então, a Glenn, que vendeu imóvel para essa Cíntia, em vez de falar, estou a tua disposição, você quer resolver algum probleminha, quer se prevenir de problemas ligados ao clima, eu te passo o contato com os fornecedores. A pessoa está próxima e vai mantendo um contato periódico sempre pessoal, muito bacana, não é ostensivo, não é agressivo, é algo agradável e pertinente. Olha só, estou aguardando as perguntinhas, Fernando, para tentar fazer depois. Então, mais uma perguntinha que você fez, vai aqui, para o meu bloco de notas, que vocês não estão vendo e depois a gente volta para elas. Resultado, quase 100% de taxa de abertura aqui em meio marketing, não tem cara de meio marketing, eu sei que não, mas é uma ação de meio. É sensacional. Quando a pessoa clicava no iê para ver o site da corretora, da Redfin, aumentou em 3 minutos a navegação e 20% dos clientes, aumentou a resposta de 20% dos clientes a referendária de fim para outros potenciais clientes. Então, muito bacana. Vamos lá. João, estou copiando as perguntinhas e deixando para o final. Segura um pouquinho a ansiedade e nós já vamos conversar. Reengajamento. Alguém está vendo reengajamento? A GERS, marca de roupa, a GERS. Então, o que eles fizeram? Vamos diante para o caso. Não sei se dá para ler. Na tela eu consigo ler. Faz um tempinho desde a sua última visita. Lembra que eu falei? Você diz, faz tempo que você não está aqui, que você não abre, que você não passa, que você não compra. Venha ver as novidades e ganhe 30% de desconto na sua compra válido até tal data. agora logue e compre. Então, o que eles fizeram? Eles mandam as ofertas e tal. As pessoas não reagem, não reagem, não reagem. Depois de um certo tempo, que não me lembro qual tempo que eles não disseram, tá? Bom, vou para o tudo lado. Está aqui, faz tempo que você não compra, desde a sua última visita. Nessa semana, clica e compra com desconto. Quem reage volta para a base ativa, quem não reage, babau. O que a Guia disse para a gente? A Guia disse, esse é o pior, né? Reativar uma parcela expressiva de usuários, se eu tiver uma assinatura incremental, legal, e adotar no programa outras marcas de roupas do grupo, porque tem outras marcas de confecção além da Guia, as expressões do grupo. Turma, bastante intercortado na nossa apresentação pelas dúvidas que surgiram. Mas a ideia aqui não é dar uma fórmula pronta, é mostrar cases de como algumas empresas aproveitaram momentos específicos no ciclo de vida dos seus clientes para fazer campanhas que respondessem melhor para aquele momento. Como a gente tem cinco minutinhos, eu vou tentar responder as coisas que me perguntaram. Então, vamos lá para o Parts, em ordem de chegada aqui das perguntas, tá? Primeiro que eu tenho aqui na minha bloco de notas é o que fazer com opt-out? Bom, vou dar uma coisa para vocês. Opt-out é uma fonte valiosíssima de informação, mas valiosíssima que é solenemente ignorada pelas empresas. Eu acho que é legal botar os motivos e a ferramenta de memarque, a gente já apresenta nos autores, quem escolheu tal motivo, a frequência é alta, o assunto não interessa. As empresas de memarque têm isso nas suas plataformas. só que eu não levo isso tão à conta de faca porque se eu estou irritado eu boto o primeiro motivo se ele for obrigatório, senão nem boto o motivo. Isso é uma coisa. Segundo, isso faz parte do P de permissão, tá? Eu recomendo o quê? nem que seja por amostragem e, ó, eu não posso ter um opt-out nem perto de 1% por ação. Tem que ser 0,00 alguma coisa. Se eu estiver perdendo mais do que 0,00 alguma coisa por cento de base a cada ação, chegar no final do ano eu não vou ter base. Tá? Mas eu digo o seguinte, pega uma amostra, então, vai. 10 contatos, 20 contatos, liga e pergunta por que a pessoa não quer receber. Vão surgir coisas sensacionais. Vão surgir coisas ligadas ao próprio e-mail com frequência. Vão surgir coisas ligadas ao produto, preço caro, ou programa de atendimento, demora na entrega, tá? Vai ter um monte de coisa que vai aparecer. Quando alguém se descadastra, tenho certeza, várias outras pessoas da sua base também estão sentindo a mesma frustração, o mesmo motivo que eu levarei a descadastrar, só que ainda não clicaram no botão de descadastro. Então, ao fazer uma pesquisa com a sua base, nem que seja por amostragem, mas não é por e-mail, né? Se você descadastrar, não vai mandar um e-mail perguntando por que ela fez isso. Ligando, ao descobrir os motivos, você consegue corrigir vários aspectos na sua comunicação, não apenas o e-mail que não estão funcionando. Espero ter ajudado nessa sua pergunta sobre o account. Criar uma base. Não existe atalho, existem caminhos que são percorridos de forma como você deve ser. Então, assim, eu faço fazer uma ação de cadastro, dando algum tipo de possibilidade de desconto. Cadastro e ganhe ou concorra. Indique cinco amigos e ganhe ou concorra. Posso fazer ações na minha loja física para capturar a base. Posso fazer ações contra as empresas não concorrentes, com as quais o meu público também se relaciona. Por exemplo, se eu trabalho com a infecção feminina, eu posso fazer uma ação junto com uma marca de cosméticos feminino. Entendeu? A gente faz uma ação cooperada e a gente divide a base que vier dessa campanha em comum, se for na internet, numa rede específica. Então, tem várias formas. Todas são trabalhosas. Atalho não existe. Ok? Agora, a dica que eu dou é se você tem loja física, pelo amor de Deus, já pense agora como pegar e-mail de que entra na loja. É válido que transforme a base por perfil, tipo clientes que têm um gosto, comportamentos parecidos? Claro! Chama persona. A pessoa chama isso de persona. Eu não sei quem fez a pergunta porque eu já soube as perguntas. Quando você cria perfis psicográficos, que é o teu caso, que você está falando aqui agora, você consegue fazer ações focadas para esse tipo de comportamento, esse tipo de perfil. E, com certeza, se você está fazendo uma comunicação que é aderente a esse perfil de público, a tua resposta vai ser muito melhor. Excelente ideia, excelente sugestão, tem total apoio. Sobre base, que a Mônica perguntou, como crescer o endogênico? Quais técnicas? Acabei de falar sobre isso. Bom, alguma outra perguntinha? Pessoal, faltou um minuto para acabar, hein? Maria Clara, se botasse no relógio, ia dar certinho, hein? Senhoritos, vocês têm um e-mail. Deixa eu botar no último slide. Eu estou à disposição. Não se preocupe se você achar que a dúvida é muito bobinha. Ninguém nasce sabendo sobre o e-mail. Tem muita coisa que também deve estar descobrindo e ficarei feliz de tentar ajudar no que for possível. Ok? Olha o que tem a pergunta do Adoptim. A partir de quando você vai estar adoptim? Bom, Isabel, o projeto de lei diz que você tem que ter contos quando ele passar. No Congresso, você nunca sabe nada, né? Você, por exemplo, vai ter impeachment ou não vai? Você me responde antes, eu te respondo de quando é que será obrigatório. Ok? Mas o Congresso está com esse projeto, é um anteprojeto. E quando sair, o anteprojeto de lei diz o seguinte, o anteprojeto de lei diz o seguinte, você tem que ter a confirmação comprovável que a pessoa, tem que ter o Adoptim comprovável. Não tem forma melhor quando se refere a e-mail e formulário do que o Adoptim. Melhor que ter uma gravação, melhor que ter uma carta é o Adoptim. Ok? Rodrigo, quer se passar por aqui mesmo? Estou falando depois por e-mail. Aqui não, Sérgio, aqui é o ambiente da e-commerce Brasil não é meu, tá? A gente pode falar por e-mail e vai ser um prazer de continuar conversando. Senhores, senhoritas, muito obrigado. Espero ter ajudado de alguma maneira vocês a terem ideias para as empresas de vocês. E, precisando de alguma coisa, contem comigo. Um abraço, obrigado, e-commerce Brasil. É um prazer sermos parceiros de vocês. e obrigado por a oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.